Olá douradas e douradas, tudo bem com você? Hoje eu vim te convidar para fazer uma trilha comigo, primeiro encontro de suzuqueiros do Rio de Janeiro, eu estou aqui, todos nós reunidos, nós estamos em Maricá, vai ser um encontro super bacana e eu te convido para acompanhar esse momento junto comigo, como eu estou aqui. Dourada, douradinha! Vamos lá pregar o adesivinho da suzuque, maravilha! Aqui ou aqui? É uma indecisão, né? Onde que se coloca o adesivo, adesivo suzuqueiro. Suzuqueiro Rio de Janeiro. Bora dourada! Dourada! Bota o cinto! Vai na rodovia! Ascenta os faróis! Ascenta os faróis! Ascenta os faróis! Boa sorte! Aê! Estamos juntos e misturados! Trensona os faróis! Aos ascenta os faróis! Não亞ais! E aí, gente, vai! E aí É, mas vamos estar ocupando aqui um pouco, viu? É, assim vamos descer E vamos subir, e vamos subir E vamos subir, subimos! A igreja, a igreja, a igreja duradinha, agora o plenobio vai passar! Volta, vai de ré, vai de ré! Vai de ré agora! Vai de ré! Vai de ré! Manda não, que ela é doida! Manda certo o carro! Ué, mas tem que ser assim mesmo! Tudo pronto pra fazer o S da Suzuki A marcação tá lá naquele terreno ali, onde tem a grama E daqui a pouco vai ser a concentração pra gente Estacionar no S Colar todo mundo juntinho no outro e fazer o S Olha esse bebê que coisa olhando Não estou entendendo nada do S Mas que o S vai sair, vai E eu estou fazendo parte dele Olha isso, os carros posicionados E só vai dar pra ver no drone Eles vão fazer o S por fora Os carros estão por fora do S Vem aqui na frente, por favor Castelã! Galera, rapidinho! Gente, olha só! Rapidinho, rapidinho, pessoal! Olha aqui, por favor! Primeiramente, parabenizar pela paciência de todo mundo É trabalhoso, a gente sabe disso Tá foda demais, sem ver, ficou muito perfeito o S A graça é esses dois aqui, ó E do novo, você também! Você já falou um pouquinho! Você já falou um pouquinho! Diz, Luz, Luz! Faltou carro pra fazer o enchimento Por que a gente fez a linha Mas, não é pra mim, não é pra ninguém Que assim bater palmas A não ser pro cara aqui que arrumou essa porrada O que mais me agrada É cerveja! É ver que vocês ficaram felizes com o resultado Isso que é legal! Vê o pessoal feliz com o resultado A gente aqui com o Fraternizando Juntos Vendo que o resultado do nosso trabalho ficou bom As palmas! As palmas! Fica por conta de vocês! Valeu! Valeu, garoto! É muito legal! Tô demorada, viu? Aplausos Aplausos Música 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 A trilha acabou Eu dou outra palavra vou botar para vocês porque a gente não tinha celular nenhum Obstaco nem cima de obstaco Nossa, foi muito bom Maravilhoso Parabéns! Parabéns!